Fala galera, beleza com vocês? Dicasinha bem rápida hoje, mostrar pra vocês que estão utilizando o AliExpress pra comprar alguns produtos pra sua rig de mineração como risers, cabros adaptadores, dissipadores, etc e muita gente ainda não sabe como rastrear esses pedidos eu vou mostrar aqui pra vocês o seguinte, ó vou aqui nos meus pedidos, vou pregar aqui um produto qualquer por exemplo, essas ferramentinhas aqui que vai ter um vídeo essa semana é muito bacana essas ferramentas logo quando ela aparece aqui, vai vir aqui com esse código é um código LP e um monte de número aqui, ó é um código de rastreio que os correios aqui não conseguem identificar os correios tem um padrão de numeração diferente pra que você possa pegar a numeração dos correios esse produto já tem que ter chegado no Brasil e aí sim os correios vai gerar um código e pra que você possa saber com esse código vocês tem que clicar nesse quadradinho com a setinha pra fora aqui, ó e aí ele vai aparecer e o número novo é esse cara daqui, ó que eu vou copiar e vou utilizar um aplicativo que eu utilizo pra rastrear minhas encomendas que é esse Moambato aqui, ó muito show de bola é um aplicativo gratuito tem umas propagandinhas mas ele quebra o galho vamos colar aqui o código colar Xiaomi e vamos colar e aí, pam ele vai aparecer ele aparece como entregue porque esse produto foi entregue hoje recebi aqui ele, ó ele vai aparecer o rastreio dele e foi entregue aqui na minha casa hoje e vai ter videozinho dele essa semana bom galera, a dica de hoje foi essa espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de verificar sua inscrição no canal deixar aquele like e valeu fui